Música Yasmin, de 16 anos, estava feliz da vida. Nesta segunda-feira, veio ao Palácio Piratini como convidada. 135 jovens receberam do governador Eduardo Leite o cartão da Bolsa Jovem Multiplicador do Programa de Oportunidades e Direitos. O auxílio mensal de R$ 598,00 dura seis meses e pode ser estendido por um ano. Mas a motivação não é o dinheiro. O aprendizado e o conhecimento é a oportunidade que a gente tem de ir em teatros, essas coisas. Mas o que mais me motiva é o conhecimento e o que eu estou adquirindo lá dentro. E poder espalhar isso na tua comunidade. Sim, e é muito importante isso. A tarefa deles vai ser conscientizar e atrair cada vez mais jovens para os centros, onde podem fazer cursos e outras atividades. E assim, aos poucos, espalhar a cultura da paz. Como, aliás, destacou o governador. A gente muda o mundo quando a gente muda dentro de casa, quando a gente ajuda na nossa comunidade, na nossa escola, a serem lugares melhores. Então, não subestimem, não diminuam, não se deixem em qualquer momento abater pela capacidade que vocês, cada um de vocês aqui tem, para transformar esse mundo num lugar melhor. Não é o governador, o presidente da República, o prefeito que vão fazer. São vocês lá na ponta. Os centros da juventude ficam em locais de alta vulnerabilidade social e funcionam em parceria com as comunidades. São quatro em Porto Alegre, um em Alvorada e um em Viamão. O foco está na inclusão dos jovens de 15 a 24 anos. Já são 184 bolsistas. A meta é ter 57 multiplicadores em cada centro da juventude. O Programa de Oportunidades e Direitos é uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o governo gaúcho, no valor de 56 milhões de dólares. O Programa de Oportunidades e Direitos é uma parceria entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento